Olhe bem para essa foto. Notou alguma coisa estranha? Tem certeza? Um simples clique expôs a geração mais promissora do futebol holandês e voltou os microfones para craques como Seedorf e Kleiver. O Radar Peleja de hoje vai te explicar porque ela é considerada uma das mais polêmicas da história do futebol. Para entender a confusão que essa imagem causou, é preciso conhecer o contexto 1996. A seleção holandesa era formada por uma nova geração de bons jogadores e com a base vinda principalmente do Ajax, campeão da Champions League no ano anterior. Os jovens Patrick Kleiver, Clarence Seedorf, Edgar Davids e Winston Bogard formavam a linha de frente de atletas com famílias vindas do Suriname. Na comemoração da conquista dessa Champions, Bogard até chegou a gritar, essa é pra você Suriname. Havia uma proximidade entre esses jogadores principalmente pela questão cultural. Eles gostavam das mesmas músicas, dos mesmos pratos típicos e se divertiam na concentração do Ajax e da seleção. Kleiver, de certa vez, apelidou o grupo de amigos de The Cable, algo como O Cabo, mostrando força e união que não se solta. A declaração agitou a imprensa holandesa. Para muitos, esse apelido mostrava um racha entre os negros e brancos da seleção holandesa, principalmente pelo boato da diferença gritante nos salários do Ajax. Bogard chegou a dizer a revista Profile anos depois. Os negros ganhavam menos que os brancos. Frank de Boer disse em entrevista. Eles se sentem bastante importantes, sobem até nos pódios com a bandeira do Suriname. O pavio parecia cada vez mais curto no início da Eurocopa 96. A Holanda estreou contra a Escócia, empatou sem gols, irritando torcedores e imprensa. O técnico Gus Hidding disse que os amigos irmãos, Sidorff e Davids precisavam jogar menos com a cabeça e mais com o coração. Sidorff retrocou no mesmo dia. Eu não sou burro. Na partida seguinte, em 13 de junho de 1996, Davids foi sacado do time titular. Sidorff, substituído com 26 minutos do primeiro tempo, ele se sentou no banco de reservas ao lado de Davids e os dois ficaram cochechando. Sobre o que eles falavam? Anos mais tarde, Hidding disse a um jornal que viu a cena dos amigos conversando e pensou. Podem esperar. Vocês vão se ver comigo. Depois do jogo, Davids disparou contra o técnico. Ele deveria parar de lamber o saco de jogadores brancos e ver melhor o time. Foi o suficiente. No dia seguinte, Gus Hidding cortou Davids da Eurocopa. A ferida estava aberta. E é aí que entra a foto, motivo principal desse episódio. O fotógrafo Gus Dubelman estava acostumado a registrar o time do Ajax e era conhecido de muitos atletas. Ele resolveu se aproximar de um momento de relaxamento da seleção holandesa na concentração da Eurocopa e fez o registro. Segundo antes do clique, Gus Hidding gritou com o fotógrafo tentando impedir o ato. Os jogadores também tinham um semblante desconfiado e mostravam incômodo. Mas por quê? Reparem na disposição das cadeiras. Os brancos pareciam estar sentados só com brancos. Os negros se reuniam ao fundo, apenas com negros. A impressão que se passou era essa, que o racha era verdadeiro e que os jogadores se separavam pela questão racial até no momento da alimentação. Até hoje, vários jogadores desaprovam o vazamento da foto. Outros, como Sidorff, preferem falar pouco sobre o assunto. Mas a foto retratava de fato a realidade? Alguns jogadores dizem que não comprova nada. Até porque junto aos jogadores negros, ali no fundo, havia um branco, quase que imperceptível. Kluiver até hoje não perdoa o fotógrafo. Se ele tivesse sido menos maldoso, teria percebido que na manhã desse dia eu tomei café com Van der Sar, um branco. Foi como instalar uma bomba na nossa concentração. Van der Sar também se posicionou. Desde o Ajax havia essa separação, mas nós nos misturávamos sim na concentração. Michael Heisiger endossou o discurso do goleiro. Nos juntávamos porque tínhamos muito em comum, viemos da mesma cultura. Coincidência ou não, depois da eliminação da Holanda nessa Euro de 96, o Ajax terminou apenas na quarta posição do campeonato nacional. Ao fim da temporada, Kluivert e Bogard saíram do clube. Os anos seguintes foram marcados pelo respeito entre as partes. Na Copa de 98, a seleção holandesa fez uma boa campanha e foi eliminada só pelo Brasil nas semifinais. Quase tudo ocorreu bem, porque nas oitavas de final, depois da classificação sofrida contra a Yugoslávia, os jogadores se juntaram para comemorar e Van der Sar se incomodou com o abraço de Bogard, afastando o zagueiro com um soco. Vez ou outra, o assunto do racismo naquela geração é retomado e a foto emblemática assombra os ex-jogadores. Afinal, o que acontecia nos bastidores? Até hoje, a cena é mal explicada e muitos acreditam que ela fala por si só.